Eu tô no bailão com o copo na mão E ela tá de longe chamando atenção Eu tô no bailão com o copo na mão E ela tá de longe chamando atenção Respeita papai É o melhor repertório do Brasil Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô no bailão com o copo na mão E ela tá de longe chamando atenção Eu tô no bailão com o copo na mão E ela tá de longe chamando atenção Eu tô no bailão com o copo na mão E ela tá de longe chamando atenção Eu tô no bailão com o copo na mão E ela tá de longe chamando atenção Eu tô no bailão com o copo na mão Vai, vai Esporte Nerd SP O melhor site de apostas online Esporte Nerd SP Nesse eu confio É o que eu tô no bailão com o copo na mão E ela tá de longe chamando atenção Eu tô no bailão com o copo na mão Eu tô no bailão com o copo na mão E ela tá de longe chamando atenção Obrigado.